Demorou, mas ele apareceu. O famoso carro de playboy dos anos 2000 era o primo rico do Volkswagen Golf de quarta geração. Começou a ser importado em 1996 já como modelo 97, e lá em 99 começou a ser produzido aqui no Brasil. O modelo foi até 2006 quando se encerrou a produção para a chegada da segunda geração. Com opções 1.8 e 1.8 turbo, o carro sempre foi muito procurado por jovens, seja de idade ou de espírito. Mas uma hora ele ficou barato demais. E aí começou a ser detonado pelos novos donos que achavam que tinha um gol a pesão na garagem. O motor aspirado entregava 125 cv e 17,6 kgfm de torque, enquanto o turbo entregava 150 cv e 21,4 kgfm de torque. Ainda utilizavam freios sólidos na traseira e eixo de torção. O Zera 100 do modelo turbo era na casa dos 8 segundos. O Zera 100 do modelo era na casa dos 8 segundos. Mas chegou a hora de falar o porquê o queridinho de muitos está em nossa lista Com seguro caro, mas caro mesmo, impossibilitou muitos potenciais compradores Ao mesmo tempo que se tornou um queridinho dos ladrões Isso levou o carro a ter uma desvalorização bem acentuada A manutenção também não era muito barata Hoje, ainda é possível pesquisar melhor valores de peças Mas sempre se deve tomar cuidado as peças plásticas que estão presentes por todo o motor E com o tempo ressecam e quebram até mesmo em manutenção de rotina Os mecânicos também mandam ficar de olho em borra na tampa do reservatório de óleo Pois segundo eles, isso ocorre quando se estende muito a troca de óleo Somada a gasolina adulterada ou de baixa qualidade O manual recomenda as trocas a cada 15 mil quilômetros Mas o ideal é fazer de 10 mil ou até menos Outra observação a ser feita é os módulos dos modelos importados mais caros do que os já feitos no Brasil Basicamente é isso Peço pelo amor que observem tudo o que foi dito aqui Antes de postar comentários como O meu nunca deu problema Você não entende nada Tudo foi pesquisado e baseado em experiências de mecânicos e donos O que aconteceu ou deixa de acontecer com o seu carro Não muda a realidade dos outros Vale ressaltar que em 2000 ainda recebeu o motor 1.6 de 101 cavalos Que também era usado no Golf Uma das opções mais tranquilas de se manter O modelo 99 ganhou o câmbio automático na versão turbo E em 2001 ganhou o câmbio automático na versão aspirada também O motor 1.8 turbo chegou a ter 180 cavalos Vamos lá Vamos lá V novembro E aí, aposto que já sonhou com um carro desses em sua garagem algum dia ou ainda sonha? Já teve o modelo? Deixe aí nos comentários sua experiência reforçando que o título do vídeo é apenas uma força de expressão e não estou aqui falando que seu carro não vale um real. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.